Com o aproximar da data das eleições, os autarcas no poder tentam mostrar obra feita, por forma a convencerem os eleitores de que são a melhor opção para o futuro. Em minha opinião, esta não é a melhor forma de atuar, mas é admissível achar que esta atitude é natural. Até porque a expectativa que a opinião pública coloca na atuação de quem governa, assim o obriga. O que não parece natural é que se apresentem projetos de futuras obras sem um horizonte temporal para a sua execução, definido e comprometido. Por outro lado, existem projetos onde é colocada em evidência a sua importância e necessidade para a mente, mas estranha-se que tenham ficado esquecidos durante anos. Em Tomar, nas últimas semanas, temos assistido ao anúncio de projetos de obras, por parte do município, que se enquadram naquilo que acabei de referir. O primeiro exemplo que identifico é o projeto de requalificação da Estado Nacional 110, na zona de Carvalho de Figueiredo, com investimento previsto de 9 milhões de euros. Obra reclamada, legitimamente, há cerca de 40 anos, por uma população que já assistiu e sofreu inúmeros acidentes ao longo de demasiado tempo. Na apresentação, o Sr. Presidente de Câmara enalteceu todos os aspectos positivos da obra, mas não se quis comprometer com qualquer prazo para a sua execução. Esta posição deu a entender a todos aqueles que assistiram que a montanha vai parir um rato e que ainda tem que esperar mais uns anos pela sua execução. O segundo exemplo é o anúncio do projeto de requalificação dos arruamentos do Centro Histórico, que visa melhorar a acessibilidade e a segurança pedonal, bem como viária, através de pavimentos mais adequados e confortáveis, a cada uma das diversas funções, promovendo a valorização do património histórico e o que caracteriza, bem como a substituição de infraestruturas, redes de drenagem domésticas e pluviais, abastecimento de águas, eletricidade e telecomunicações. Assim foi anunciado. Nada mais justo, mas só agora é que se lembraram da importância desta intervenção. Alguns recordar-se-ão que as obras de requalificação do Centro Histórico de Tomar tiveram o seu início na vigência da governação do PST. Obras estruturantes para aquela zona da cidade, com muitos constrangimentos para os moradores e que, sendo em grande medida ao nível do subsolo, nunca foram, infelizmente, devidamente valorizadas. Em 2013, com a governação PS iniciada, as prioridades foram outras, com a ênfase colocada na obra visível em eventos e propaganda. Agora, em 2024, no final do seu terceiro mandato, a gestão PS, finalmente, despertou para um tema que tinha propositadamente mantido na gaveta e que podia e devia estar determinado há vários anos. Mas atenção! Não se querem falsas expectativas. Ainda é só o projeto. I'mohn�ý, né? I'm ina. I'm ina, né? I'm ina.